Léo Santana! Vamos, GG! Vai, minha linda, pote pra ação Siga a batida do coração Ô, mexe comigo, ó, fechamento Vem, minha linda, pro aconchego Mas que eu digo, sou seu nego Ô, mão na cabeça, até o chão Vai, minha linda, pote pra ação Siga a batida do coração Geral, vamos juntos, vamos juntos Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Vamos sensualizar, meus campeões Sensualiza, vai, vai, vai É quando você passa por mim Não é isso É quando você passa por mim Não, deboche de mim, não É quando você passa por mim Debocha, debocha, debocha O balanço dos flagoneiros Joga pro lado e pro outro aí Para, vá, bate, para Eita! Vá, bate, para Para, vá, bate, para Eu passei novamente no suíço, GG Vá, mexe comigo O meu chamego Vem, eu aconchego Pássaro, digo, sou seu nego Vai, dá, dá Ô, mão na cabeça, até o chão Vai, minha linda, pote pra ação Siga a batida do coração Vá, mexe comigo O meu chamego Vem, eu aconchego Pássaro, digo, sou seu nego Vá, dá, dá, dá Ô, mão na cabeça, até o chão Vai, minha linda, pote pra ação Siga a batida do coração Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Abra os braços Vambora, meu tio Sensualiza, vai, vai Vamos em mais, eu vou me Não é que é isso, mulher Vamos em mais, eu vou me Não é mais, eu vou me Vamos em mais, eu vou me Não é mais Agora o balanço Representa Pro lado e pro outro Vim por nós Para Pássaro 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 Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha gelada pra dormir Eu tô comendo a jazer Eu gosto tanto dessa louca Mas tá brincando comigo Quero ouvir vocês, soltem a voz, vai, vai, vai Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Senta, senta, senta e que... Agora imagina que vocês estão no meu trio no Salvador No Carnaval, vambora! Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinho É pro trio! Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá bom, né? Vai lançar, vai lançar E quem mandou você brincar Um foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar Agora no brega-funk Chama, chama, vai, vai! Senta, senta Teve receitado Vai, Tadil, faz o brega-funk, Tadil Vai, 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 vai! Obrigado! Yes! Yes!